Brizola, o ministro da guerra quer impedir o Jango de tomar posse. O Jango irá assumir a presidência da República. Porque esse é um desejo do povo brasileiro que não aceita esse golpe e a ele não se submeterá. Não se podia falar nada. Eles sabiam muito pouco sobre a minha mãe. E sabiam que ela, na época, era perseguida pela ditadura militar. Prazer, Luiz Antônio. Cecília. Tu tava no Piratini hoje mais cedo, não tava? Trabalho pro Washington Post, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. Fico curioso em saber qual é o interesse de Washington no meu governo. A gente não tem permissão pra entrar aqui. É rapidinho, ninguém vai ver. Eu ajudei a trazer umas armas aí. Tinha uma amiga tua junto comigo. Cecília. Jornalista. Diz que te conheceu lá em Puta da Leste. De que lado que tu tá? Temos milhares de pessoas aí fora. Temos que armar esse povo. Se eles querem um estado de exceção, terão um estado de exceção. Atenção povo gaúcho e compatriotas dos demais estados brasileiros que por hora nos escutam. Está entrando no ar a Rádio da Legalidade. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Eu penso ao lado do Brasil! 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 Eu penso ao lado do Brasil!